Já tô vendo que tá torrando Socorro, olha a hora Dano, olha por baixo, ficou meio queimada Ela olhou Ai, olha o resto aqui Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Antes de tudo, já clica aí no gostei Se inscreve no canal pra não perder nada pra fazer parte disso aqui Olha só, hoje no vídeo eu te conto como fazer uma rabanada rapidinho Uma rabanada fora de época Tem gente que só faz rabanada no Natal, né? Mas não, de vez em quando eu faço uma rabanada E é fácil, rápido Tem gente que faz frita ou no forno Hoje eu só vou fazer no forno Mas você pode fritar também Fica super gostoso Você tem que fritar com bastante óleo Deixar ele ficar bem quente E aí você joga a rabanada lá e frita Só que hoje eu vou fazer só de forno Bem rapidinho Então, nesse vídeo você vai aprender a fazer a minha rabanada rapidinho Ah, aproveita pra colocar aí nos comentários O que você achou dessa receita E continua me dando dicas Porque eu tô aproveitando muitos comentários Tô respondendo alguns comentários, né? São muitos e eu não consigo Mas muitos eu tô pegando ideias Então você é que tá me ajudando Muito obrigada mesmo Vou me preparar Já vou colocar minha roupinha A minha roupinha de chefe de cozinha E vou pegar os ingredientes Já já te mostro Olha gente, já peguei bastante coisa Vamos ver Mas antes eu coloquei essa roupinha Agora eu vou prender o cabelo Vou dar uma pouquinho Peguei lá Peguei leite Peguei leite condensado Ovo Vou usar um ovo Agora Pior de tudo Foi o que aconteceu A gente tá na quarentena, né? Tudo a gente pede pelo aplicativo Aí Quando eu pedi Pão de rabanada E pedi mais outras coisas A pessoa lá me ligou Senhora, será que é mais alguma coisa? Aí eu falei Não Mas eu tava interessada no pão, né? Aí eu falei assim Você conseguiu um pão de rabanada? Porque a gente tá no mês de junho, né? De repente não tem Ela falou assim Claro, eu consegui um pão de rabanada Consegui lá Graças a Deus Quando as compras chegaram Que eu fui tirar tudo da bolsa Olha o pão de rabanada Que ela trouxe pra mim Olha isso É uma baguete É um pão normal Sabe tipo bisnaga Só que finíssima Como que eu vou fazer uma rabanada dessa? Aí eu falei Ai meu Deus Que lindo pão de rabanada Mas tudo bem Vou fazer assim mesmo É até bom Sabe por quê? Muita gente não encontra pão de rabanada E faz com pão normal Pode fazer com pão comum Só que poxa Olha isso É uma micro rabanada É muito fininha Olha aqui Olha isso Aqui Pequenininha Tudo bem Vai ficar bom Então vamos lá A gente vai se virar com esse pão aqui mesmo Você que tem pão francês em casa Pode ser Primeiro Vou bater um ovo Um ovo batidinho Olha só O pão de rabanada Eu corto mais ou menos assim Sei lá Um dedo Dois Um dedo Mas isso aqui Como é pão normal Você pode cortar um pouco mais grossinho Então eu vou cortar assim Mais ou menos desse tamanho Olha É porque esse aqui é muito fino Olha isso Tamanho Tá bom Já picotei Tá vendo? Agora você vai fazer uma misturinha Com leite condensado E leite normal Então Vou tirar isso daqui Olha gente Geralmente Um pão de rabanada Eu gasto uma caixinha de leite condensado Ou uma lata Só que como esse pão aqui É um pão normal Tem pouco É fininho Eu não vou botar tudo não Vou dar só metade pra ver Se for preciso Eu coloco mais Metade Aí o que eu faço? Eu sempre meço Pela caixinha Se eu uso uma caixinha dessa Eu encho a caixinha de leite normal E jogo Só que como tem ainda aqui dentro Eu não vou fazer isso Então Essa medida aqui É uma xícara Então eu vou botar metade Metade da xícara de leite E agora você dá uma misturadinha Agora Depois de misturado o leite Com o leite moça A gente vai pegar E vai molhar Vou colocar aqui dentro Geralmente o pão dormido É melhor até Estão vendo? Assim Quando a gente aperta Já tá saindo leite Então Eu não vou apertar Vou deixar ele embebidinho E vou colocar aqui Vou colocar em outro lugar Aí você já pega as vasilhas Pra você não ficar levantando Pra você não ficar procurando Eu já peguei os potinhos Já tô colocando aqui Primeira vez que eu faço Rabanada com baguete Tá molhando uma por uma E reserva num canto Olha Dessa vez Eu tô fazendo de forno Mas muita gente Prefere prita Não leva açúcar Por quê? Porque já Leite condensado É doce, né? Agora Nós vamos untar a forma Eu pego a margarina É untar Vou untar só com margarina Pega um pouco de margarina Eu pego assim Na pazinha E aí sai espalhando aqui Ó Rapidinho Dá uma pincelada assim Pra não colar E mesmo assim Às vezes se dá cola Sabe? Aí tu vem com uma espátula Assim E vira Pronto Já untei a forma Já Vou virar isso daqui Dá uma viradinha Pra embeber aqui Enquanto isso Você vai lá e acende o forno Aqui, gente Eu peguei, ó A espátula A espátula de cortar bolo Assim Aí eu vou tirar Tirar de baixo E virar Porque, por exemplo Eu já adiantei bastante Ou então essa aqui Acho que madeira Tem que você pode usar Eu já adiantei bastante Já passei no leite Quando tá nessa fase aqui Que você já passou no leite Você vai agora passar no ovo Não vai mergulhando o ovo não Eu não gosto de fazer assim não Eu, se eu tivesse um pincelzinho Seria legal Um pincel Porque aí você molha no ovo E passa na abanada Mas eu não tenho Então vai no dedão mesmo Vou passar na mão Nessa fase aqui Que você já passou no leite Você vai lá e acende o forno Por quê? Pra ele ficar bem quentinho Tá? Vamos lá Ah, quer ver? Eu faço assim, ó Eu pego ele Aperto E depois devolvo Porque aí ele chupa Mais um pouco de leite Sabe, ó Aperto Devolve lá pro leite Não aperta e bota pra lá não Senão fica seca Agora A gente vai pegar o ovo Que eu já bati, ó E vou pegar a abanada Não vou mergulhar Vou pegar a mão assim E vou passar, ó Passa em volta Bota pra lá Passa aqui Bota pra lá Agora Eu já liguei o forno Vou deixar mais um pouquinho Enquanto isso Eu faço a misturinha Com açúcar e canela A açúcar Vou colocar aqui Mais duas colheres Deixa eu ver Uma, duas Mistura Acho que tá bom Tem gente que gosta Bastante de canela Mas eu gostei Equilibrado Mesmo Agora Vou colocar lá no forno Nossas rabanadas Fora de época Vou marcar o tempo Olha aqui Tá marcando 11h07 Vamos esperar, né? Gente Eu abri aqui Já tô vendo que tá torrando Socorro Olha a hora 11h16 Já passaram 9 minutos Já acho que tá queimando Não é? É muito rápido Vamos ver Olha como tá Senhor Socorro Eu vou tirar daqui Vou tirar do forno Pra poder virar Ó Tem que fazer assim E virar Todos eles Ah Meu Deus Tem uns que Ainda estão bons Quase queima Olha Eu virei Todos os rabanadinhos Essa daqui Ficou bem torradinha E daí Você vai pegar Mais um pouco De margarina Pode ser manteiga Também Aqui em casa Eu gosto muito de manteiga Mas assim Pra essas coisas Eu uso margarina Aí você vai E molha um pouquinho Em cima De cada uma Agora Vou pegar aqui E vou devolver Lá pro forno O forno Tá bem alto Eu vou abaixar um pouquinho Ó Ele tá marcando 11h21 Colocar assim Tipo Dois minutos Só pra dar Uma tostadinha Embaixo 12h23 Eu vou tirar Pronto Já tá bom Vou desligar E vou tirar Olha isso Que beleza Que maravilha Agora eu vou deixar esfriar Pra depois passar aqui Olha gente Já esfriou Eu tô passando aqui Tô passando aqui Na No açúcar Com canela Passar lá Uma porção Tá vendo Sabe quem gosta muito Da rabanada Também É a Juliana Acho que eu vou lá Levar pra ela Olha como ficou bonita Eu coloquei 9 minutos Aquele tabuleiro grandão Então tem que ser Sei lá 5 minutos Já fica de olho Rápido É muito rápido Segredo é o forno Tá bem quente Tosta por fora E por dentro Ela fica Hum Molhadinha Enquanto isso Eu vou colocar aqui Algumas rabanadas Eu vou levar lá pra Juliana Bom gente Agora eu vou pegar Minha bike E vou lá levar Na mansão Gente Tô chegando aqui De bicicleta É só atravessar Uma rua larga ali E ver Aí eu vou tocar aqui E vou chamar Pra entregar as rabanadinhas Pouquinhas né Mas Dá pra adoçar a boca Alô Entrega de rabanada Ah tá Vamos abrir Eu só vi entregar Já tô indo Ah tá Aí só Alô 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 Chegou a sobremesa Sobremesa Aqui a entrega de rabanada Oba Olha Olha Jesus Ai meu Deus Não aconteceu Máscara no meu cabelo Oi gente Bom Aba Acabarada A gente vai dividindo Tá entregue Dano olha por baixo Ela ficou me queimada Ela olhou Ai Olha embaixo aqui Eu marquei o tempo Quando eu vi Toda queimada Meu Deus Aí eu falei Vou botar por cima Pra ninguém ver que queimou Tchau gente Dá tchau Tchau Obrigada Obrigada Já Gente Obrigada Agora eu vou voltar Vou botar minha máscara Atravessar a rua aqui Chegando Pra lá Vai pra lá Chegando em casa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Clica aí em gostei E se inscreve no canal Tá bom Eu agradeço muito Que vocês estão me acompanhando Estão me ajudando muito Um beijo pra todo mundo Um beijo no coração Deus abençoe Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri